Foi o quinto ano, hoje, este é o dia mais de semana, é dia 29 de março, e agora nós estaremos colocando as nossas aulas presenciais, certo? E hoje vocês vão precisar do livro, tá? E hoje nós vamos precisar do livro de ética. Até agora, estudamos várias coisas, na aula passada, inclusive, nós fizemos uma atualização sobre alguns conteúdos da disciplina, e nós falamos, estudando sobre o cidadão planetário, e nós vimos que tudo que a gente faz em qualquer parte do mundo vai interferir em outras partes também. Falamos também sobre a responsabilidade do cidadão, que isso é o quê? Cada um precisa fazer a sua parte para o benefício da sociedade, para o benefício do planeta. Nós também falamos sobre consumismo e desperdício, falamos a diferença de consumo e consumismo. Muitas pessoas confundem, não é consumo? É quando a gente compra apenas aquilo que a gente precisa. Consumismo é quando a gente compra tudo que a gente vê, é coisas que a gente nem precisa, a gente termina comprando. Então, só no momento, deu aquela vontade. Falamos também sobre a solidariedade do diálogo, nós vimos que solidariedade é a gente ajudar as outras pessoas, e o diálogo é a gente conversar, é a gente poder se entender através de uma conversa, certo? E hoje, nós vamos falar sobre os valores éditos. Então, vocês vão colocar na página 29. Quando a gente fala em valores éditos, são aquelas coisas que a nossa família nos ensina, que é, certo? Que é como a gente deve se comportar na sociedade, como a gente deve tratar as pessoas, como a gente deve tratar o meio ambiente, né? Então, é tudo aquilo que a nossa família nos ensina, né? Que a gente aprende que é certo, ok? E aqui nós temos, aqui na tela de abertura, valores. Disciplina, né? Disciplina é a gente ter uma certa educação, né? A ética é a gente fazer aquilo que é certo. Se a gente tiver dúvida, se a atitude da gente é ética ou não, basta a gente refletir. Será que eu gostaria que fulano fizesse isso comigo? Aquilo que eu estou fazendo, ou aquilo que eu fiz, ou aquilo que eu estou pretendendo fazer? Humildade é o quê? A pessoa não querer se engrandecer que anda dos outros. A pessoa, a diminuição está errada. Cooperação. Cooperação é ajudar o outro. É a gente contribuir com o outro. E respeito, a gente aceitar as pessoas como elas são. A gente não é obrigado, por exemplo, se a gente é de uma religião e outra pessoa é de outra religião, a gente não é obrigado a fazer parte daquela religião, mas a gente precisa respeitar. Se você tem uma posição política e outra pessoa tem outra, você não é obrigado a mudar. Vai agradar outra pessoa. Mas você precisa respeitar, certo? E eu gostaria que vocês acompanhassem a luta da página 29, que tem assim. Os valores éticos. Para começar. Já sabemos que toda comunidade precisa de regras para que haja ordem e justiça. São os valores éticos que vão guiar as atitudes dos cidadãos. É como se fossem uma bússola apontando o caminho certo. Mas não podemos esquecer que existe o livre-arbítrio e a liberdade vai fazer com que a pessoa faça as suas escolhas. Vivemos tempos de violência e muitas informações e mudanças de conceito. E, com certeza, a humanidade está procurando uma nova identidade, mas a essência não pode ser perdida. E é exatamente o comportamento ético e moral que vai levar o homem para que ele mesmo não destrua a sociedade que construiu ao longo do século. Quando falamos, por exemplo, de justiça, entendemos que não podemos julgar as pessoas. Não é nossa missão. Temos que fazer a nossa parte e esperar que o semelhante também faça. Este é o significado do cidadão planetário. Isto é, fazer a sua parte, consciente da necessidade de contribuir para o planeta. Quando falamos anteriormente sobre o respeito, vimos o quanto está ligado à justiça e à solidariedade. Quando respeito o meu colega de sala de aula, se ele erra, eu espero uma oportunidade para dialogar. Falo para que ele entenda o quanto o respeito como meu semelhante. A justiça, em primeiro lugar, acontece dentro de nós, como uma reflexão de nossas aptitudes. Jamais deve ser olhando primeiro o erro do outro e julgando. Temos sempre que pensar que não vivemos a vida de outra pessoa, para saber o que se passa dentro dela. Caso a pessoa tenha cometido algum tipo de ação, que afeta o bem-estar de outra pessoa ou da sociedade, são os órgãos do governo, dos tribunais, a polícia que tomarão as providências legais. Quando agimos sem termos de algo, mas afrontando o erro da pessoa diante da comunidade, isto é ser antiente. Estamos vivendo coisas novas e numa velocidade muito grande. Porém, é a essência do ser que, conduzida pela ética, orienta-nos. Os valores do respeito, da liberdade, da justiça e da responsabilidade, devem continuar governando nossas aptitudes. A ética nos ajuda a compreender que não temos direito a um sobre a vida da outra pessoa, a não ser que sejamos responsáveis por ela. No dia a dia, na escola, por exemplo, não podemos faltar com respeito ao professor, um profissional que trabalha conosco, desde que entramos no ambiente escolar, assim como nossos amigos e todos os que convivem conosco. É dessa forma que devemos agir cuidadosas e responsavelmente. Assim, seguimos junto ao futuro, cuidando do nosso presente. Não importa a etnia, a religião, a aparência física, a limitação ou a condição social, é a atitude ética, diante do que acontece, buscando as melhores escolhas que valem. Vamos destacar a etnia, a paz, por meio de algo, compreendendo que estamos numa única sociedade, a planetária. Certo? Então, a gente viu que o texto cita alguns valores como a justiça. Quando a gente age com justiça, é quando a gente age da forma correta. Quando a gente sabe como a gente, o que a gente deve fazer. Não é? O respeito é quando eu aceito as pessoas como elas são. Independente delas pensarem de mim, pensarem diferente de mim. Eu não preciso fazer, forçar aquela pessoa a pensar igual a mim. Eu posso até acarcelar a minha pessoa, mas cada pessoa vai pensar de uma forma diferente. Então, a gente precisa respeitar o espaço do outro, o pensamento do outro. E aqui a gente tem um exemplo de respeito religioso. Infelizmente, a gente vergonha na sociedade as pessoas que não querem respeitar pessoas de religiões diferentes. A gente não é obrigado a ir frequentar outros tipos de religião. Mas a gente precisa respeitar. Para poder assim, para que assim cada um siga o seu crédito. Há diferentes definidas. Tem pessoas que têm preconceito porque o outro é negro. Porque o outro é, por exemplo, dependente de oriental. E a gente tem que entender que todas as pessoas são iguais. Todas elas têm direitos. Têm deveres também na sociedade. E a gente não pode simplesmente julgar outra pessoa por conta da cor da pele, do cabelo. Isso é totalmente inadmissível. Pessoas com algum tipo de deficiência, com necessidades especiais. Hoje em dia, as empresas são obrigadas a reservar uma parte das vagas para que essas pessoas possam trabalhar. E, além dessas pessoas, até para estudar, elas estudavam de uma forma separada. Elas não ficavam na sala junto com as outras pessoas. É, era uma desculpa. A honestidade. A honestidade é quando a gente faz aquilo que é certo. Por exemplo, aqui nós temos a imagem. A moça perdeu o objeto, a comida está entregando. Por exemplo, alguém perdeu o celular, perdeu o livro. A gente sabe quem é. A gente vai ficar com aquilo? Não. A gente vai entregar a pessoa que perdeu. É o correto. A honestidade também é quando a gente não faz estudo ao livro. Tem pessoas que, infelizmente, fazem muitas coisas erradas. Por mim. Aí, né? Responsabilidade é quando eu sei a minha obrigação, quando as outras pessoas que estão ao meu redor também sabem das suas obrigações. Responsabilidade é cada um fazer a sua parte. Um grande exemplo disso, nós temos que ter responsabilidade com o nosso planeta. cada um fazer a sua parte para cuidar. Liberdade. Ninguém deve ficar preso a nada. Cada pessoa tem o seu direito de pensar. Mas, a gente tem que pensar e tem que agir de uma forma que a gente não prejudica as outras pessoas. Certo? Então, vejam só. A atividade das páginas 51 e 52 são de casa, são pessoais. E a gente tem aí no primeiro quesito. Os valores da cidadania e da época vistos no texto anterior e em tantos outros precisam ser colocados em prática para o bem comum. Nos quadros abaixo, há duas imagens que, para que você observe e crie a moral da história, o que podemos, o que aprendemos analisando essas imagens? Na primeira imagem, nós estamos vendo, nas duas imagens, na verdade, está chovendo, está chovendo. Mas, na primeira imagem, a gente está vendo que tem uma menina, está chovendo, e ela está dando abrigo, está chovendo, a um animal de rua, um cachorro de rua. Já na segunda imagem, a gente está vendo que tem duas pessoas aí, mas tem uma que está na chuva. A outra não ofereceu abrigo para essa pessoa. Então, o que é que você acha dessas duas imagens? A gente falou sobre os valores, né? Sobre honestidade, sobre respeito, solidariedade, sobre ética, sobre responsabilidade. E o que é que essa imagem quer passar para você? Aí você vai escrevendo, tem linhas aí suficientes para que você possa dar a sua opinião, você possa fazer a sua análise sobre essas imagens. Segundo, querido, como você se sente quando alguém não o respeita? Por quê? Como é que você se sente quando alguém tem respeito a você? Quando alguém falta com respeito a você? O que é que você se sente? Como você se sente? Aí você vai escrever nessas linhas aí, certo? Também é pessoal. Terceiro, de qual forma você pode contribuir para que não falte respeito entre você e seus amigos? Para que sempre exista o respeito entre você e entre os seus amigos? O que é que você acha que você pode fazer? Lembrando, também é pessoal. Quatro, você agiria diante de um colega, como você agiria diante de um colega que tem atitudes desrespeitosas e antiérgicas com você e com o outro? Como é que você agiria com essa pessoa que falta de respeito, que é mal educada? O que é que você faria? Certo? Quinto, por que o símbolo da justiça? É uma mulher com olhos vengados. E por que ela segura uma balança? Pesquisa e respira. Então, pesquisa. Na próxima aula, a gente vai falar novamente sobre esse símbolo, certo? Vamos até falar sobre ele. E tem uma fábula nas páginas 32 e 33. Vamos acompanhar. Para reflexão. O tamanho do ar e o rato. Certo dia, um rato passeava pelo bosque. Ele ia contente e tranquilo. De repente, encontrou um tamando ar, que erria descaradamente dele. Por que rir em mim? Perguntou o rato, bastante chateado. Mas você já se olhou alguma vez no espelho? Como pode andar passeando por aí, tão pequeno e insignificante? Alguém pode pisar em você. Ha, ha, ha. O rato afastou-se, sentindo-se muito humilhado. Alguns dias mais tarde, enquanto o rato passeava pelo bosque, ouviu gritos desesperados. Era um tamando ar que estava sendo perseguido por um elefante encurecido. O rato lembrou-se de que os animais de sua espécie causavam grande pavor aos elefantes. Sem hesitar, saiu no encalço do elefante e fez-lhe frente num gesto audacioso. Só se apreve com os animais despedidos, não é? Por que é que não se mete comigo? Elefante gritou o rato. O elefante, aterrorizado, enfiou suas patas dianteiras no solo, travando em cedo. Deu meia volta e afastou-se com toda a pressa. Não era capaz de suportar a presença do rato. O tamando ar, já salvo da perseguição do elefante, ficou envergonhado, pois tinha menosprezado o rato. Nunca mais voltaria a fazer. Agora tinha que lhe pedir desculpas. Aceite as minhas desculpas, rato. Estou-me grato, pegando-me, dito-lhe. Esqueça isso, amigo. Vejo que você compreendeu que todos os animais do bosque merecem o mesmo respeito. Replicou o rato. Isso é o que acontece no mundo. Tem pessoas que se acham mais poderosas, se acham maiores e querem pisar naquelas pessoas aí. No caso, o elefante seria o quê? Se eu fosse tratar na sociedade, aquelas pessoas que se acham mais poderosas. E o rato são aquelas pessoas que passam despercebidas. Aquelas pessoas que sofrem com a injustiça, com a humilhação. Então, é um texto bem interessante para a gente poder refletir, está certo? Faça uma pesquisa, faça uma pesquisa e na próxima aula a gente faz a correção, certo? E outro, fica por aqui. Uma ótima semana para todos vocês e até a nossa próxima aula.